Fala ai o mundo é o Dn me fala é o Scalibocraft e eu estou aqui e outro vídeo dessa vez é o meu primeiro vídeo sem ser do acampamento fantasma é eu e eu hoje não vai ter o acampamento fantasma é porque eu falo é porque eu era acostumado a chamar de cidade fantasma mas é acampamento fantasma agora então como ninguém está online no skype ninguém está jogando então eu não pude gravar o episódio de hoje mas eu estava com vontade de gravar alguma coisa não sabia o que era então eu resolvi deixar o mapa para download o mapa de tudo que a gente fez você deve estar se perguntando onde é que a gente está e eu vou resolver aqui onde a gente está estamos exatamente bem no mapa inteiro tudo que foi feito até o episódio 4 ainda vai estar aqui até hoje tá bom tudo vou deixar o mapa para download na descrição e eu espero que vocês curtam bastante esse mapa isso aqui é para próximos episódios então para quem for ver isso seria um mega spoiler e o vídeo e o vídeo é basicamente assim para falar que a gente que não vai ter hoje acampamento fantasma e que eu estou deixando o mapa para download porque tipo por exemplo cada episódio novo eu vou lançar o mapa ok então bom o próximo episódio eu não vou fazer nesse mundo ok então eu só não tô mandando o mapa porque daria um spoiler do que aconteceu então infelizmente eu não vou deixar para download só quando vocês conhecerem o mapa beleza um aviso rápido simples mas também bem como podemos dizer bem bom porque para quem quer participar do mapa quem quer conhecer para quem quer saber um pouquinho mais do mapa ou para quem até mesmo quer gravar os próprios machinimas nesse mapa porque vocês podem gravar o que vocês podem gravar com uma permissão deixem o link do mapa na descrição e o link do meu canal porque eu teria dado muito trabalho para fazer esse mapa e alguém vai lá e gravar e o pessoal vai pensar que a pessoa foi quem gravou foi quem criou o mapa então é isso vou deixar o mapa para download e eu espero que curtam para valer esse mapa falou tchau e uma última coisa a dizer batata com arroz falou